Música Tapera TV é o seu canal de informação na web final de campeonato na localidade da Mangaba, campeã em Campo Alegre e aqui prestigiando esse grande evento, o secretário de cultura Anivaldo, conhecido com o Branco de Zila Secretário, bora pra gente desse campeonato hoje aqui em Campo Alegre Olha, a sociedade sempre ganha com eventos como esse Antes que eu me esqueça, eu quero agradecer ao Fredson, a Léo Quero agradecer ao pessoal da minha equipe, da Secretaria de Cultura, Esporte e Alegre e Turismo E em especial agradecer ao prefeito Ailton, que não mede esforços para promover eventos como esse em nossa cidade Nós sabemos que eventos como esse tem a capacidade de unir, tem a capacidade de integrar Integrar pessoas de todos os lugares da nossa cidade E às vezes até de fora da cidade Nós vimos aqui torcedores eufóricos, nós vimos aqui os jogadores maravilhados com esse evento Porque quando você une, quando você integra, você tem a capacidade até de emocionar as pessoas Eu estou aqui todo arrepiado, porque quando eu falo do esporte, quando eu falo da cultura, quando eu falo do lazer Eu me emociono, eu realmente fico feliz E no meu discurso, na minha fala, eu disse ao prefeito Precisamos promover eventos como esse em nossa cidade E eu tenho certeza que como eventos como esses, que hoje na verdade aconteceu O prefeito como é sensível, o prefeito como ele atua com o coração, como ele atua com a razão Ele já percebeu que eventos como esses são importantes para o desenvolvimento da nossa cidade Desenvolver uma cidade não é simplesmente com fábricas, com grandes empresas E sim com o esporte, com a cultura, com o lazer Porque quando nós temos o esporte no nosso projeto Nós temos um trabalho que tira dessas pessoas a droga Que tira dessas pessoas os vícios Que tira dessas pessoas a violência Porque tem a capacidade de integrar, tem a capacidade de envolver, tem a capacidade de unir Por isso esse momento para mim é um momento de emoção E um momento também de reflexão Porque hoje eu tive a possibilidade de repetir e perceber Nós estamos devendo muito a sociedade Nós precisamos fazer mais investimentos nessa área E eu garanto que a partir de segunda-feira Nós vamos sentar e nós vamos projetar os dois próximos anos da administração de Ailton Para que a gente marque essa administração com eventos como esse Que une, que integra e que faz com que as pessoas fiquem felizes Principalmente porque a nossa cidade é carente de lazer e de entretenimento E está se falando na Copa Rural Exatamente Essa Copa Rural é uma pretensão de todas as comunidades E vocês podem ter certeza Que essa dívida que a administração tem com as pessoas, com as comunidades Aqui da nossa cidade Ela vai ser sanada Porque nós sabemos que o prefeito Ailton Ele não mede os forços para esse tipo de corrente A crise está em praticamente todas as cidades Mas nossa cidade, apesar da crise Tem uma grande vantagem Nós temos um prefeito atuante Nós temos um prefeito E realmente se mostreona como eu Quando vê pessoas tão bonitas Reunidas em prol do esporte e do lazer Vocês podem ter certeza O que eu estou dizendo aqui Nós vamos dar mais ênfase a esse trabalho Voltado para o esporte de Santa Terezinha Volto a agradecer ao nosso amigo Léo Volto a agradecer a Fredson Volto a agradecer ao vereador Gendibier Ao vereador Gilival E todos os vereadores que apoiam eventos como esse em nossa cidade Muito obrigado, secretário Eu que agradeço a oportunidade Vamos conversar aqui, Ivan Lima Com também um dos colaboradores do esporte em nossa cidade Ele que já disputou intermunicipal Ele que já tem um legado dentro do esporte E hoje está toando como árbitro Vamos falar aqui com o Léo Léo Hoje é esse campeonato da Mangala Fala te ver, um grande abraço para vocês A gente sempre se motivou na cobertura No campeonato da Mangala E graças a Deus foi uma partida Sem nenhum incidente Um acidente Caminha tudo em paz A equipe De Campané Saber que campeando Justamente E foi um bom campeonato Fiquei muito feliz com o resultado Tudo em paz Em nenhuma competência Você agradece esse empenho todo, Léo? Esse campeonato Dos jogadores Das comunidades Que vieram para aqui Com espírito esportivo Com vontade de jogar futebol E souberam absorver os resultados Quando vieram a de volta E domingo tem mais futebol? Domingo a gente começa O campeonato municipal No Pela Porto E esperamos que alcance o sucesso Também daqui da Mangala Valeu, Léo Muito obrigado pela entrevista Um bom campeonato Um abração E aí a tabela TV